A independência do Brasil completa 200 anos em 2022, a data que marca o bicentenário em torno do 7 de setembro, quando o país deixou de ser colônia portuguesa, é cercada de discordâncias em torno de sua real importância para a nação que começava a se formar, assim como personagens ainda pouco explorados nos livros didáticos. Esses dois temas estão relacionados à história de Maria Quitéria de Jesus, que se vestiu de homem com a alcunha de soldado Medeiros, para participar das lutas a favor da independência contra as tropas portuguesas resistentes às mudanças regimentais na política brasileira daquele período. Primeira mulher a integrar as Forças Armadas, Maria Quitéria de Jesus nasceu em Feira de Santana em 1792. Ela foi uma combatente baiana da Guerra da Independência do Brasil. Desde 1996, é a patrona do quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro, e desde 2018, integra o Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Além disso, foi condecorada por Dom Pedro I como heroína. Para entender a história de Maria Quitéria de Jesus e sua entrada nas lutas de independência, é preciso contextualizar o 7 de setembro. A data que marca o grito de Dom Pedro I às margens do Rio Ipiranga não representa o que aconteceu de fato no Brasil, de acordo com alguns pesquisadores. Segundo Patrícia Evalim, professora de História da Universidade Federal da Bahia, o 7 de setembro é a nossa primeira grande derrota enquanto país ou na formação de um. Porque é uma data fruto de um acordo feito em São Paulo, muito diferente do que houve na Bahia e do contexto no qual Maria Quitéria está inserida. As lutas na Bahia se intensificaram em fevereiro de 1822, quando as tropas portuguesas e soldados brasileiros travaram conflitos em torno do comando da província da Bahia. As disputas perduraram até julho de 1823, quando os soldados portugueses se renderam. Nesse meio tempo, surge a figura de Maria Quitéria, cuja presença na Guerra de Independência não foi nada simples. Maria Quitéria nasceu no atual município de Feira de Santana, a segunda maior cidade baiana. Seu pai era o lavrador Gonçalo Alves de Almeida, e a mãe era Quitéria Maria de Jesus. A menina perdeu a mãe muito cedo e seu pai casou-se inúmeras vezes. O patriarca era proprietário da fazenda Serra da Agulha, onde plantava algodão, criava cabeças de gado e detinha duas dezenas de negros escravizados. Eles não eram ricos, mas também não tinham dificuldade, afirma Patrícia Valim. Maria Quitéria cresceu sendo criada por madrastas e pouco afeita aos trabalhos de casa, condição impostas às mulheres daquele período. A família queria que ela abordasse, mas ela se recusava. Maria Quitéria gostava mesmo era de montar a cavalo. Também sabia manejar armas de caça, como a espingarda, algo fora dos padrões, conta a historiadora. Boa parte do que se sabe sobre sua trajetória está em biografias escritas na década de 1950, quando comemorações em torno de seus centenários se avolumaram. Esses relatos partem de registros de jornais da época e também da escritora britânica Maria Gray, que escreveu um livro sobre sua viagem ao Brasil entre 1821 e 1823. Maria Quitéria soube da guerra quando o emissário de uma junta provisória instalada para governar a Bahia em meio às disputas com Portugal chegaram ao recôncavo baiano à procura de homens para participar da luta armada a favor da independência do Estado. Ao saber da notícia, Maria Quitéria tentou convencer seu pai a deixar que ela participasse da guerra, mas o pedido foi prontamente recusado. Então, Quitéria foi à casa de sua irmã Tereza e pegou a roupa de seu cunhado José Cordeiro de Medeiros, além de cortar os cabelos. Nascia então o soldado Medeiros. A versão corrente entre os biógrafos é que Maria Quitéria teria se apresentado ao batalhão de caçadores do exército pacificador como filho de seu cunhado, já que usava vestimentas masculinas. A mentira deu certo. Ela assumiu a identidade masculina com muita propriedade. Apesar de ser letrada, ela tinha um conhecimento militar de montaria e tira ao alvo, coisa que fazia diferença naquele contexto de conflito. Eram habilidades irrecusáveis pelos militares brasileiros. Pouco depois do sumiço da filha, Gonçalo, o pai, é informado pela irmã de que Maria Quitéria decidira se juntar às tropas disfarçada. Gonçalo vai à cidade, encontra a filha e informa o major José Antônio Silva de Castro de que o soldado Medeiros, na verdade, era uma mulher. O pai pediu que ela voltasse imediatamente sob pena de ser amaldiçoada. Mas ela não retornou. O major permitiu que Maria Quitéria continuasse no batalhão, já que possuía habilidades destacáveis com armas de fogo. Ela tinha 30 anos na época. Em março de 1823, um registro de portaria do governo provisório da vila de Cachoeira mostra que o major pediu ao inspetor dos fardamentos que enviasse saiotes e uma espada para que ela fosse debidamente fardada como mulher. Registros apontam a participação de Maria Quitéria em ao menos três combates. Enquanto a independência era gritada em São Paulo por Dom Pedro I, os conflitos cresciam na Bahia. Maria participou do primeiro deles em outubro de 1822 na região da Pituba. Depois, em fevereiro do ano seguinte, em Itapuã. Nesse período, ela foi promovida a primeira cadete. Em abril de 1823, Maria Quitéria comandou um grupo de mulheres civis que se uniram para lutar contra os portugueses na Barra do Paraguaçu, no litoral do Recôncavo. A resistência vitoriosa foi fundamental para garantir não só a independência baiana, mas também para alçar a figura de Quitéria como heroína da pátria. Os conflitos seguiram até 2 de julho, quando os últimos portugueses que ainda resistiam decidiram abdicar do combate. A data é celebrada como o dia da independência da Bahia até hoje. Com o fim da guerra, Maria Quitéria vai para o Rio de Janeiro em agosto de 1823 para ser recebida por Dom Pedro I. Ela foi condecorada com a insígnia de Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro, medalha criada como símbolo do poder imperial como forma de homenagear brasileiros ou estrangeiros que tenham lutado pela independência do país. É na visita ao Rio de Janeiro que Quitéria conhece Maria Grey. A escritora britânica descreve Quitéria como iletrada, mas viva, e que tem inteligência clara e percepção aguda. A lista de elogios à militar brasileira segue, com a avaliação de que se a educassem, viria a ser uma personalidade notável. É também a partir do encontro com a escritora que a discussão em torno do poste físico de Quitéria começa a ser travada. Seu primeiro retrato foi feito pelo pintor inglês Augusto Zearle, apedito de Graham, em 1823. A tela está exposta na Biblioteca Nacional da Austrália, junto de grande parte do acervo do pintor. É um retrato cujo rosto não apresenta aspectos muito femininos, é mais quadrado, sem muitas nuances que demonstrem ser uma mulher. Na verdade, é bem similar à figura masculina, afirma Nathan Gomes, mestrando em História da Universidade de São Paulo. Sua pesquisa investiga como a imagem de Quitéria foi mudando ao longo dos anos. No segundo retrato, de 1824, feito pelo inglês Eduard Finden, a militar brasileira aparece de corpo inteiro, com vestimenta militar e uma paisagem que tenta reproduzir o Brasil à época. O pintor não estava no Rio de Janeiro, diferentemente de Earlene. O pesquisador acredita que o segundo retrato tenha surgido a partir do que ele chama de elementos não originais. Existem semelhanças, mas com diferenças. A insígnia não era utilizada no Brasil, assim como o fardamento e a arma, que é o modelo inglês, diz o pesquisador. Ele também acredita que o retrato de Finden, publicado no livro de Graham sobre sua viagem ao Brasil, tenha sido construído por várias mãos, incluindo as da própria escritora e também dos editores da obra. O último retrato, de 1920, feito pelo italiano Domenico Failucci, está exposto no Museu Paulista. A obra foi encomendada pelo intelectual Afonso Taunay, que reorientou o museu na década de 1920 para torná-lo símbolo da independência. No retrato, Quitéria parece ainda mais feminina, com busto saliente, as maçãs do rosto mais avolumadas e a boca delineada. A imagem de 1920 mostra a militar mais próxima de negros e indígenas. Já os retratos do século anterior mostram a calcasiana com traços europeus. Os relatos biográficos apontam que Maria Quitéria morreu sozinha em sua cidade natal e em condições financeiras delicadas. Ela se casou e teve uma filha, cujo paradeiro é desconhecido. Seu pai nunca perdoou por ter participado da guerra, apesar de ela ter sido tratada como heroína. Em 1953, data que marcou o centenário de morte de Quitéria, ela recebeu uma série de homenagens dentro das Forças Armadas. Em junho daquele ano, Getúlio Vargas financiou a construção de uma estátua de bronze em Salvador com cerca de 1,60m de altura, localizada ainda hoje no Largo da Soledade, no centro histórico da capital baiana. No início de 1954, o exército criou a comenda Maria Quitéria, uma medalha em homenagem ao seu centenário. Alguns pesquisadores falam que a partir daquele momento, Quitéria foi alçada ao papel de mito dentro da corporação. Para Giovanna Zucato, mestre em Sociologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e cuja pesquisa analisa a inserção de mulheres nas Forças Armadas, a trajetória de Maria Quitéria e suas respectivas homenagens, não impactaram a presença de mulheres entre os militares. Ela é uma figura que ocupa uma certa mitologia no que diz respeito à incorporação de mulheres nas Forças Armadas. Ela é utilizada como símbolo. No entanto, as mulheres só voltaram ao combate na Segunda Guerra Mundial e como enfermeiras. A entrada de mulheres nas Forças Armadas só foi oficializada na década de 1980, diz a mestranda. Atualmente, quase 34 mil mulheres integram as Forças Armadas, segundo dados do Ministério da Defesa divulgados em março do ano passado. A parcela feminina representa menos de 10% do contingente militar total do país, em torno de 350 mil. Em 1996, o exército homenageou Maria Quitéria como patrona da corporação, ao lado de figuras como Duque de Caxias e Marechal Rondon. Ela se tornou patrona do quadro complementar de oficiais. Para além do legado nas Forças Armadas, a figura de Maria Quitéria se espalhou por outros setores. De acordo com Patrícia Evalin, Maria Quitéria está em todos os cantos, em todos os lugares. Para a pesquisadora, ela deveria ser a nossa Frida Kahlo. Olá, eu sou a professora Zilma. Então, gostou do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e comentar no vídeo abaixo. Até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho